Olá pessoal, somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Um dos nossos domínios aqui é a parte de rádio comunicação, rádio frequência e telefonia celular. Segue a nossa carga aqui de RF, ela é altamente compacta, tem 120mm de profundidade, com 125mm de abertura, de largura aqui. Altura, vou dar uma beica aqui, mas tem um paquinho muito bem na mão, vou dar uma altura aqui. Aí de altura hoje ela tem aqui, para a gente ver aqui, 45mm de altura, do perfil do alumínio, que vai dar uns 60mm. É isso aí pessoal, produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Ela é tudo em bloco de alumínio, tratado, chapa de aço, niquelada. Nossa placa de identificação, né, nossa marca. Vai conector, ó, N, contato de ouro aqui interno, né, ó. Pode ser que é um ouro industrial, mas é ouro. Parando pra gente ver aqui, né, ouro industrial. Tem, vai ter na versão N fêmea, N macho e UHF fêmea. Aqui é a versão que nós montamos também, pra lançamento aqui, ó. O N fêmea, né, aliás, perdão, N macho, N fêmea, esse aqui, ó. N macho, contato de ouro também, né, ó. Os parafusos aqui, aparente, são de aço inox. Tá vendo? Não, não tem parafuso exposto embaixo. Não. Produto de alta qualidade. Vamos ter na versão de 50 watts, 100 watts e 150 watts. Tá bom? E sobre encomenda com atenuação também. É, fixa, né, de 30 dB, ou atenuação maior que 40 dB. E é isso aí, ó. Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, hein. E se possível, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Um abraço e até a próxima, hein. Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL